O barulho de motosserras no Parque Ambiental de Pato Branco e as árvores caindo tem uma explicação. Na verdade, a ação faz parte do treinamento de agentes ambientais para o controle de espécies exóticas invasoras, que são consideradas a segunda maior causa mundial de perda de biodiversidade e a primeira causa em ilhas e unidades de conservação como o Parque Ambiental. Após as orientações do curso, os agentes ambientais tiveram aulas práticas que também já consistiram no próprio trabalho de limpeza e de extração das árvores exóticas aqui dentro do parque, como uvas de pão, eucalipto e pinos, que estão entre as mais comuns e que não deveriam estar aqui. A engenheira florestal Silvia Ziller, do Instituto Oros, foi a especialista em preservação de unidades ambientais convidada para ministrar o curso em Pato Branco. Ela explica que o controle deve ser permanente para que a área de preservação não seja degradada pelas espécies invasoras. Ao longo da história, as pessoas vieram trazendo muitas espécies de outros lugares para sombra, porque são bonitas, como ornamentais e tal, e muitas dessas espécies estão aqui dentro do parque. Algumas dessas espécies são consideradas espécies exóticas porque não são daqui, invasoras, porque elas, além de chegarem e sobreviverem, elas produzem muitas sementes e se espalham muito e vão, então, dominando o ambiente e expulsando as espécies nativas. E isso interfere na dinâmica do ecossistema, na conservação dos recursos naturais. Por exemplo, algumas dessas espécies usam muita água para crescer, mais do que as nativas. Elas causam alterações químicas no solo, elas mudam a dinâmica da comunidade, ou às vezes a estrutura da floresta. Então, por isso, elas não devem ficar nesses ambientes. O Instituto Água e Terra é o órgão responsável pela gestão e conservação da biodiversidade no Paraná e está realizando o treinamento em várias unidades. Amanda Beltramin, chefe da Divisão de Conservação de Unidades Ambientais, acompanhou o trabalho em Pato Branco. A gente acha importante que os técnicos, tanto os estaduais quanto os municipais, estejam sempre atualizados com a melhor metodologia de manejo e controle dessas espécies. Isso reduz esforços de controle, reduz custos e nos permite chegar ao nosso objetivo primordial, que é a conservação da biodiversidade nativa do Paraná. O trabalho de treinamento dos agentes organizado pelo IAT Paraná tem o apoio da Associação dos Engenheiros Florestais do Sudoeste e Oeste do Paraná, presidido por Matheus Niquete. É diferente do que a gente tem se acostumado a ver dentro de um parque ambiental, que é geralmente o plantio de árvores, a limpeza de rios, que também é feito, mas essas técnicas de retirada de árvores exóticas e também de utilização de agroquímicos é uma técnica de restauração ambiental. Obrigado. Obrigado.